Vamos iniciar a sessão, eu tenho muito gosto de estar com as três pessoas que estão nesta mesa, são pessoas que conheço, aliás de quem sou colega, e é portanto um gosto muito grande de estar com eles aqui. O nosso primeiro palestrante é o professor Fernando Martinho, que realmente e na verdade dispensa uma apresentação longa. O professor Fernando Martinho é professor apresentado à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tem uma produção bibliográfica vastíssima, aliás está listada na pequena nota biográfica que aparece no programa, mas alguns destes livros que publicou são livros de referência obrigatória, as tendências dominantes da poesia portuguesa da década de 50, pessoa e a moderna poesia portuguesa, poderia estar a listá-los, mas parece-me desnecessário, a remissão para essa pequena nota é em si suficiente. O professor Fernando Martinho vai fazer uma intervenção com o título Cidade Revisitada, em que falará centralmente de dois poemas de Fernando Pessoa. Fernando, muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à minha amiga Clara e aos membros da Comissão Organizadora o convite que me dirigiram. Sinto-me muito feliz por isso e muito honrado com esse convite. E, naturalmente, agradecer ao meu amigo António Feijó, a apresentação que fez de mim. Bom, ora, é sempre um problema quando nos convidam para um colóquio, digamos, encontrar um tema que nos satisfaça. e tudo começou de uma forma um pouco estranha. Que a palavra que... Houve uma palavra que desencadeou, digamos, a minha decisão. Que foi a palavra, digamos, o participio passado que o Pessoa utiliza nos poemas que publicou na Contemporânea, Lisbon Revisited, 23 e 26, foi o Revisited, não é? E, então, lembrei-me que frequentei nas classes terminais do liceu, porque na minha cidade natal não havia, nessa altura, essas classes terminais, que fiz no liceu de João João de Castro, em meados dos anos 50. E tive uma professora de inglês excelente, excelente, que nos deu a ler uma antologia de contos americanos, em que havia um texto do Scott Fitzgerald chamado Babylon Revisited. Revisited, não sei se o Pessoa... Não me lembro se o Pessoa usou alguma vez mais, digamos, o termo Revisited, não é? Mas foi isso que desencadeou, digamos, a minha decisão. Depois verifiquei que havia, digamos, uma espécie de cluster, não é? Digamos que não eram só os dois poemas publicados na Contemporânea, não é? Em 1923 e 1926, mas que havia uma ligação, que me parece óbvia, com a tabacaria, não é? E, portanto, é isso que eu vou fazer. Dá-se também a circunstância interessante de hoje ser o dia de aniversário do nascimento do Álvaro de Campos, não é? Porque ele nasceu em 15 de outubro de 1890, não é? E a Rádio Antena 2 lembrou-me, lembrou-me disso, não é, sim? E pedi à minha mulher que me procurasse o João Rui de Souza, que é a fotovibliografia, que é um livro precioso, que eu uso sempre que trabalho em Pessoa, não é? Para a gente se lembrar do que é que foi publicado em vida, não é? E ela esteve-me a reler o aniversário e, portanto, é disso que se trata. Bom, ora, muito bem, estes, talvez antes de começar, antes de começar a falar dos poemas, seja bom lembrar, eu não me levanto porque tenho algumas dificuldades a esse respeito e sou um sujeito da era pré-tecnológica, não é? De modo que, para o Pessoa, essas coisas, para mim, são uma coisa mais ou menos extraterrestre, não é? De modo que falarei daqui, não é assim, o melhor que puder, não é? Bom, lembrar a carta que o Pessoa escreve ao Armando de Contos Rodrigues, em 4 de Agosto de 1923, em que ele diz o seguinte, você tem visto a contemporânea? É, de certo, é de certo modo a sucessora do Orfeu. Mas que diferença? Que diferença? Uma outra coisa relembra esse passado. O resto, o conjunto, reticências. Ora, esta coisa tão radical, não é muito radical, é modelizada, aliás, como que ele, de certo modo, não é? E se dedica que é sucessora do Orfeu, não é? Não deixa de ser um elogio, não é, à contemporânea. Mas o Pessoa publicou vários textos na contemporânea, como nós sabemos, entre os quais, um texto que ele pesava muito, o Banqueria Anarquista, foi publicado, número um, da contemporânea, exatamente. E escreveu mais vezes ao José Pacheco, que era o diretor da publicação. Bom, ora, muito bem. A primeira coisa que haveria, digamos, a salientar é a circunstância de esses poemas serem acompanhados da tese, da data, da data, não é? Claramente o Pessoa quer vincar, porque tornar-se-ia, de certa forma, desnecessário acrescentar a data, entre parênteses, já à frente, porque o próprio número da contemporânea dava essa indicação, não é? E esse aspecto parece-me um elemento a realçar. Ora, estes dois poemas que ele publica na contemporânea são bastante diferentes, não é? Quer, digamos, quer sob o ponto de vista temático, quer sob o ponto de vista distância, o primeiro, o de 23, é bastante mais curto, não é? E é um poema em que, fundamentalmente, o que ele quer afirmar é a sua autonomia, a sua independência em relação aos outros, não é? E falo de um modo bastante veemente, bastante irritado mesmo, não é? Aliás, aliás, houve já uma investigadora que chamou a atenção para a leitura que José Régio, que é sempre impalível nas minhas intervenções, que o famoso Cântico Negro, que ele, aliás, detestava que as pessoas o identificassem como o poeta do Cântico Negro, porque essa coisa de arrumar um poeta com um texto é uma coisa terrível, não é? É uma coisa terrível, mas que chamou a atenção para algumas afinidades que há entre os dois poemas, não é assim? E que parece coisa pertinente, não é? A senhora publicou isso nos cadernos de literatura da Universidade de Coimbra, que foram publicados, a certa altura, pela professora, pela mãe da Clara Rocha, não é? Desculpa? Cabe Rosa. Cabe Rosa, exatamente. Muito obrigado. A professora Cabe Rosa. André Cabe Rosa. O que eu, aliás, gosto de dizer. Bom, portanto, esse elemento é um elemento importante. São os outros que estão em causa, fundamentalmente, e há afirmação da sua independência, não é? Ao passo que, no poema de 26, é ele próprio que está no centro, não é? É um poema muito mais extenso, não é? É ele que está no centro e, sobretudo, o famoso estilicamento do eu, não é assim? De que ele tem aguda consciência. Bom, estes dois poemas não deixam de ter pontos de contato, porque, estilisticamente, o Campos, nesta fase, nesta fase, não é? A que alguns investigadores, nomeadamente a Teresa Rita Lopes, chamam-lhe a fase metafísica, digamos assim, do Álvaro de Campos, não é assim? São textos estilisticamente muito próximos, não é? Quer nos recursos estilísticos, como a anáfora, as frases parentéticas, não é? Digamos, o recurso que a pessoa faz muito frequentemente ao objective correlative do Elliot, não é? Sempre a concretização do abstrato, esse jogo permanente entre o abstrato e o concreto, são elementos comuns, mas a temática é radicalmente diferente. Bom, e estes dois poemas, não é assim? Toda a gente conhece, mas não vale a pena estar a repetir, não é? Têm uma ligação com a tabacaria. E eu, precisamente, por comodidade minha, vou ler, escrevi sobre a tabacaria, porque o resto seria muito, seria muito, seria um pouco, porque eu fiz um close reading, talvez demasiado próximo do texto, não é? E nem sempre faço isso, mas, enfim, até a minha própria formação académica me leva muito ao conceito de close reading, não é? Bom, e então eu lia, eu lia, eu lia então a passagem, para se tornar mais concreta da tabacaria, que foi publicada na presença, foi publicada na presença, com um tempo, uma distância, digamos, aparentemente um pouco estranha, porque o poema, sendo um poema de 28, foi só ser publicado em 1932, na presença de 22, se não estou a ver, aliás, isso será referido aqui, não é? Por outro lado, hoje, nas coisas que eu ouvi na Antena 2, foi-me lembrado, dentre outras coisas, que o Álvaro de Campos publica o aniversário, em 1930, na presença, eles desenganaram-se, e disseram em 1929, mas em 1930, em 1930, mas ele indica uma data, no fim do poema, como todos nós sabemos, não é assim, indica a data, precisamente, de 15 de outubro, 15 de outubro de 1929, não é? 29, no aniversário, que é realmente um dos grandes poemas do Pessoa, e, aliás, também mostra, se me permitem, a importância que a presença teve para o Fernando Pessoa, que nunca é demais salientar, não é? Porque enquistou-se um pouco a ideia da contra-revolução da presença, eu não concordo, nunca concordei de maneira nenhuma com essa tese, não é? E falei com o autor da tese, várias vezes, a esse aspecto, que, aliás, era uma pessoa encantadora e compreendeu perfeitamente o meu ponto de vista e respeitou como, enfim, fazem as pessoas, as pessoas decentes. Bom, ora, muito bem, digo-lhe, então, o seguinte, eu vou fazer a minha leitura da Tata Pacaria, em que destacaria, dos vários autores de que eu me lembro de terem falado de Tata Pacaria, dois textos fundamentais. Um do António Tabuki, não é assim? Ligado ao Sevebo, e outro do Joaquim Francisco Coelho, que é um grande colega nosso, foi professor em Harvard, não é assim? Que é uma figura, talvez já um pouco esquecida também, não é? Enfim, isto do esquecimento, vá-nos a todos, não é? Está tomando alguns gênios, não é assim, como o pessoal. Mas, o que é que faz uma leitura também muito interessante, que eu não li no momento em que fiz esta leitura, não é assim? É que fiz esta leitura. Bom, torna-se de algum modo necessária uma referência à tabacaria, poema composto depois de Lisbon Revisited, 1926. Começamos com a transcrição de um passo de uma carta dirigida a João Gaspar Simões, em 30 de setembro de 1929. Esta existência tem estado reduzida a uma miserável contemplação do Sr. Engenheiro Álvaro de Campos. Passado este incidente metafísico, terei, suponho, alma soberante para fará por escrito será legítimo supor, fim de citação, será legítimo supor que no incidente metafísico em questão se encontre uma alusão à redação da tabacaria. Permita-se-me a hipótese, dado o evidente caráter metafísico do longo poema, que a presença haveria de publicar no seu número 39 de julho de 1933, corrijo-me, com honras de primeira e segunda página. A publicação é uma coisa impressionante, a condensação que eles fazem, e a honra que dão ao texto publicado na primeira página da presença, não é assim? E o verso na segunda página, não é assim? Que a disposição gráfica é uma coisa espantosa, não é assim? Na presença. Ok. Bom, ora, muito bem. Temos logo nos versos de abertura do texto de 28, um eco dos inícios dos poemas de 23 e 26. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. Poder-se-ão apontar também alguns pontos de contato, a nível estilístico, para não irmos mais longe, no gosto pela repetição anafórica, e no recurso a frases parentéticas. A atmosfera geral do poema é, por outro lado, no seu fundo desencanto, de inequívoca tonalidade metafísica. Regista-se aqui uma insufismável diferença. É que Campos já não se nos apresenta como um engenheiro naval que regressa a Lisboa de uma das suas viagens, tem pelos vistos uma casa da cidade, e as suas movimentações agora passam-se no interior de um quarto. E outro aspecto a salientar. Obrigado, obrigado. O poema compactamente publicado pela presença, no poema compactamente publicado pela presença, temos a rua que se observa da janela do quarto e, sobretudo, as pessoas que a cruzam ou que nela vivem. É uma distinção de monta. Não fazendo de Campos um extrovertido, isto confere uma inevitável humanidade à sua introversão. A rua é impossivelmente real, certa, é uma citação, claro, esta passagem, embora, volto a citar, desconhecidamente isto é, cito eu, isto é, metafisicamente certa. Essa divisão do sujeito perante as duas realidades que a rua lhe oferece encontra-se mais claramente que em qualquer outro passo do texto expresso nos versos um pouco à frente. Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua como coisa real por fora e a sensação de que tudo é sonho como coisa real por dentro. É a primeira referência no poema ao estabelecimento que, em boa hora, se vai constituir como metáfora estruturante do texto. Como já tivemos a ocasião de observar, há anos antes, e não li isso, não é? Campos chegou a considerar a hipótese, a possibilidade de intitular o seu poema Marcha da Terrota, como consta nas provas da presença, o que reduziria de maneira irremediável o alcance de um dos textos maiores da modernidade literária, não apenas em termos nacionais, como, aliás, tem sido reconhecido por vários estudiosos de pessoas, nacionais e estrangeiros. Para além de tudo mais, é evidente a oportunidade do título porque o poeta acabou por optar, dada a circunstância de ser ele um impenitente fumador. O cigarro, para Campos, significava, como se vê quase no término do poema, uma forma de libertação de todos os pensamentos, que é uma citação, e de todas as especulações, nova citação. A metáfora do verbo a que recorre para exprimir o prazer que fumar lhe dá é bem elucidativa, saboreio, saboreio. Os gestos, as movimentações que o sujeito executa no espaço em que se encontra e que pontuam os seus momentos de inclinação meditativa e especulativa, assumem, como é evidente, como é sabido, extrema relevância no poema. E um desses movimentos é o que vem logo a seguir e em que se deita para trás na cadeira, associando fumar a uma entidade de tão magno relevo na sua metafísica, como é o próprio destino. Depois, deito-me para trás na cadeira e continuarei fumando enquanto o destino me o conceder, continuarei fumando. Um outro aspecto que, como antes, já demos a entender, enfim, não demos, mas demos, é a presença de gente no poema, o que marca a sua diferença relativamente às duas revisitações do Lisboa. Ela é, primeiramente, indiferenciada, gente que cruza constantemente a rua, vista das janelas do quarto, mas essa gente vai sendo objeto de individualização ao longo do texto. A primeira personagem a surgir da sua individualidade é a pequena que come chocolates e que representa aqueles que, para o sujeito, não são atormentados pela metafísica, ao contrário do poeta, que sofre da doença de pensar. Há, antes de se definir perante nós outra personagem individualizada, uma estrofe, entre parênteses, de extremo significado na economia do poema e que é uma espécie de invocação à musa, como faziam os antigos. Só que aqui, a musa a que o poeta se dirige, se reveste, ironicamente, de várias figurações que vão da deusa grega à cocote célebre do tempo dos nossos pais. Isso não é para a parte da citação. Tão significado, porém, como uma sua invocação é a consciência da sua irrelevância, de nela o sujeito não encontrar nada, como não encontrou na vã invocação a si mesmo. Dentro do parênteses cabe ainda um movimento de aproximação à janela e a visão da rua com as suas lojas, os seus passeios, os carros que passam e cães para, desalentadamente, ele concluir que nada, musa, rua e a vida que nas suas diversas formas a agita lhe é estrangeiro, lhe pesa como uma condenação ao deredo. Citações aqui presentes nesta parte final. Recorta-se, passa à frente, recorta-se, passa à frente, outra personagem, esta com uma maior projeção da história que o poema vai contar, aliás, ele, portanto, o poema é uma história, não é? É um termo usado pela própria pessoa, antecedida, aliás, de uma conjunção adversativa, a marcar a mudança que se, que na história se opera, o dono da tabacaria. Antes de avançar, anota-se que tudo nesta composição, numa mistura de ironia e fundo da autoconsciência, acaba em versos, nos versos que, apesar de ditos inúteis pelo poeta, vamos seguindo, inevitavelmente embalados pela sua essência musical, em termos do poema, do campos. E é isto que, igualmente, e é isto que faz, igualmente, a grandeza do poema. O dono da tabacaria realiza uma ação cuja primeira parte volta a ser referida em frase parentética, quase no termo do texto. Se na sua aparição inicial, o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta, dá aso a uma reflexão do sujeito sobre a morte que tudo atinge, desta vez, é na sua interação com a personagem de maior espessura no poema, o Esteves, que adquire a sua real individuação, traduzida igualmente para as circunstâncias de nos ser apresentado graficamente com maiúsculas. De uma outra personagem poderíamos falar a filha da minha lavadeira, mas, para o caso, não estamos propriamente perante uma personagem com peso real na ação. Antes, diante de um dispositivo que o poeta se serve para insistir num tema que estrutura uma das mais visíveis linhas de força do texto, o das pessoas simples que não padece do insanável mal de pensar. Personagem, sim, é, personagem, sim, é o Esteves que, afinal, resume a força de tal tema ao ser expressamente nomeado como o Esteves sem metafísica. a um gesto seu, o assinar ao sujeito que o conhece, é este que toma a palavra e com a veemência de um chamamento exclamativo. Adeus, ao Esteves! Poderíamos, aparentemente, ser levados a pensar que tudo se reconstruiria e ganharia sentido numa das histórias mais desencantadas que Campos contou. Mas, tal como já acontecia nos poemas de 23 e 26, trata-se apenas de uma ilusão que se desfaz sem ideal nem esperança. Palavras de Campos. Quanto ao enigmático sorriso do dono da tabacaria, cada um de nós lhe dará o sentido que entender. quem sabe se o dono da tabacaria não será, afinal, mais do que uma projeção do próprio Campos da sua imprenitente lucidez. Muito obrigado. Obrigado. É um prazer para mim agora dar a palavra ao professor Nuno Amado, professor da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que já há algum tempo, há um tempo considerável, tem dedicado muita da sua atividade a Fernando Pessoa e é autor de um livro que eu acho que é um livro realmente importante na bibliografia pessoana e que tem o intrigante título Os Anos da Vida de Ricardo Reis seguido de duas datas, 1887-1936. O professor Nuno Amado vai falar sobre o pastor amoroso de Alberto Caeiro, mas evidentemente agora fará justiça ao título. Bom dia. Deixa-me começar por dizer uma coisa relacionada com esta situação. eu quando era miúdo e achava que aquilo que eu gostava de fazer quando fosse grande era ser jogador de futebol sempre pensei muitas vezes no que é que faria quando os jogadores estão naquela situação em que depois do jogo são convidados a dizer umas palavras e eu agora sinto-me e eu agora sinto-me nesta situação estou com vários microfones à frente e os holofotes virados para mim e vocês estão à espera que eu diga alguma coisa e na altura eu pensava aquelas coisas que eles dizem sempre foi um bom jogo mas não podemos embandeirar em arco para a semana já há outro jogo e portanto é trabalhar durante a semana e eu pensava sempre que isto era demasiado vago e sempre igual e eu achava que quando estivesse nestas situações iria sempre ser original. Ora, não vou começar por ser original portanto eu vou fazer os agradecimentos do costume e que acho que são merecidos à Casa Pessoa no nome da Clara Riso e de toda a equipa que tornaram este evento possível e que tem sido extraordinário queria também agradecer à Comissão Organizadora pelo convite para estar aqui a falar e saudar os meus colegas de painel e todos que estão aqui na plateia. Bom, sem mais demoras eu vou falar do Pastor Amoroso e eu vou ler vou ler um texto vou tentar perceber como é que isto funciona acho que não deve ser difícil tem dois botões um verde e um vermelho portanto à partida é fácil eu vou falar do Pastor Amoroso e se tiverem lido o pequeno resumo que têm na descrição daquilo que eu quero apresentar perceberão que vou falar do Pastor Amoroso por comparação com o Teixeira Pasquais com um poema em concreto do Pasquais o que é desde logo e perceberão que eu entendo que o Pastor Amoroso deve bastante à construção a construção do Pastor Amoroso deve bastante a esse poema em particular do Pasquais o que tendo em conta o ânimo do Caeiro contra o Pasquais sobretudo no Guardador de Rebanhos pode ser um pouco intrigante mas vou tentar explicá-lo então começando então a ler numa passagem do Euróstrato a pessoa sugere que o melhor género de poema de amor verse geralmente sobre uma mulher abstrata e este texto a passagem é esta Anyone who is in any way a poet know very well how much easier it is to write a good poem if good poems lie in the man's power about a woman who interests him very much than about a woman who is deeply in love with the best sort of love poem is generally written about an absurd woman esta observação é particularmente importante ou particularmente relevante por exemplo se pensarmos no Pastor Amoroso e sobretudo na irrelevância da identidade da amada de Queiro supostamente o Pastor Amoroso é um texto fundamental para se perceber porque é que o Queiro triunfal de Guardador de Rebanhos degenerou nesse curto ciclo de poemas que pretende dar conta então do breve caso de enamoramento do mestre dos heterónimos a mulher amada por Queiro nunca escapa ao anonimato e não merece mais do que a designação pronominal a que o poeta a remete vejam-se alguns exemplos este é o poema é o primeiro poema do Pastor Amoroso escrito logo em julho de 1914 e logo no primeiro verso quando eu não te tinha no segundo poema penso em ti e dentro de mim estou completo no terceiro poema já em 1929 às tantas ele diz amei e não fui amado o que só vi no fim porque não se é amado como se nasce mas como acontece e depois no verso seguinte ela continua tão bonita de cabelo e boca como danos portanto esta figura nunca é nomeada nunca é nomeada nunca passa desta designação pronominal e portanto na verdade não passa da abstração ao concreto este anonimato é também salientado pelo Álvaro de Campos quando o Álvaro de Campos se refere à amada do Queiro numa das notas para a recordação do meu mestre Queiro eu vou ler só a primeira frase não sei quem foi a mulher que teve o descaramento de ser amada pelo meu mestre Queiro tal grau de abstração aproxima inesperadamente Queiro de Teixeira de Pascoais já que é assim que a figura da amada é representada na Elogia do Amor poema que a pessoa elogia variedíssimas vezes esse elogio do Pessoa é de tal modo pronunciado que é muitas vezes proferido em notório contraponto com a denúncia da falência do resto da produção poética de Pascoais há várias passagens em que a pessoa refere isto vou apenas concentrar-me numa é um texto escrito em inglês e que foi só publicado na revista Tricórnio em novembro de 1952 pela primeira vez e deste texto todo eu vou ler apenas o que está salientado de negrito ele está no fundo a explicar o que é que se salva da literatura portuguesa são pouquíssimas coisas e uma das coisas que se salva é um poema de Teixeira Pascoais who has spent the rest of his literary life in apologizing in bad poetry for having written one of the very greatest love poems in the world o Pascoais escreveu um grande um grande poema um dos melhores poemas de amor do mundo e passou o resto da vida literária diz o pessoa a pedir desculpas por ter feito esse grande poema mais à frente thus Pascoais wrote an analogy which stands above Browning's last right together as a metaphysical love poem and after that a number of poems which stand below anything anybody likes to propose and are an analogy of the inspiration of Pascoais é como se o resto então o resto da poesia do Pascoais fosse uma elegia desta inspiração que levou a escrever este poema ora a elegia do amor é um longo poema em verso exasilábico dividido em duas partes o poema tem duas partes a primeira delas documenta a convivência passada entre poeta e amada e começa assim não sei porque está muito escuro bom seja como for eu vou eu vou eu vou ler o que está ali que era suposto ver se não se vê muito bem lembras-te meu amor das tardes outonais em que íamos os dois sozinhos passear para fora do povo alegre e dos casais onde só Deus pudesse ouvir-nos conversar tu levavas na mão um lírio enamorado e davas-me o teu braço e eu triste meditava na vida em Deus em ti e além o sol doirado morria conhecendo a noite que deixava essa convivência era como se percebe nos últimos três versos particularmente vespertina o fim da tarde é dado pela imagem de uma separação inevitável ao pôr-se no horizonte o sol perde a noite fica sem a noite e é a noite que fica no lugar do sol esta passagem ominosa do dia à noite reflete-se no modo como o poeta um pouco mais à frente antecipa a perda fatal da amada em cada tua palavra havia etérea dor por isso a tua voz me impressionava tanto e punha-me a cismar que eras tão boa e pura que muito em breve sim te chamaria ao céu é justamente com essa fatalidade aqui agora que a primeira parte do poema acaba estes são os últimos versos dessa primeira parte e uma vez quando a noite amortelhava a aldeia tu gritaste de susto olhando para a serra que incêndio e eu a rir disse-te é a lua cheia e sorriste também do teu engano a lua ergueu a branca fronte acima dos punhais e tão ébria de esplendor tão casta irmã da tua que eu beijei sem querer seus raios virginais e a lua para nós os braços estendeu uniu-nos num abraço espiritual profundo e levou-nos assim com ela até ao céu mas ai tu não voltaste e eu regressei ao mundo o clímax amoroso atingido sob o olhar atento da lua cheia coincide com a morte da amada e a separação dos dois amantes na segunda parte do poema portanto o poeta medita a sós lembrando a amada agora ausente e o poema e a segunda parte do poema começa assim um raio de luar entrando de improviso no meu quarto sombrio onde medito a sós deixa a tremer no ar um palio do sorriso um murmúrio de luz que lembra a tua voz a lembrança é obstinada e a ausência física da amada não impede o poeta de senti-la em tudo aquilo que o rodeia tudo de ti me fala ao meu longínquo amor as árvores a neve aos roxinóis e o mar se passo por um lírio às vezes distraído chamo por mim dizendo oh não te esqueças dela diz-me-o também chorando o vento dolorido diz-me a fonte a cantar diz-me-o a brilhar a estrela e vejo em toda a luz teus olhos a fugir como adivinho em tudo a alma que perdi desabessado da sua amada que neste passo é feito equivaler é feito equivaler à alma perdida o poeta reage como que por um mecanismo de compensação reconhecendo-a agora em tudo em todo o mundo circundante esta expansão de um único corpo físico ao conjunto de todos os corpos exteriores culmina com a absoluta identificação pouco depois da amada com a natureza quando em manhãs de abril acordo de repente e vejo no meu quarto o sol entrando sorrindo julgo ver ante mim teu corpo resplendente tua trança de luz teu gesto suave e lindo descubro-te mulher da natureza inteira a união material consumada em tempos num abraço entre dois corpos dá assim lugar a uma união espiritual que permite ao poeta sem outra existência amorosa que não a solidão interior ligar-se à exterioridade em que a amada agora inere um vago e etéreo laço prende-me ao teu imenso e livre coração que abrange o mundo inteiro e ocupa todo o espaço e que vai povoar a minha solidão por isso eu vivo sempre em doce companhia com o pobre que pede e a estrela que fulgura e assim a minha alma igual à luz do dia derrama-se no céu em ondas de ternura é assim que o poema termina este poema das quais dá na verdade conta de uma de uma descoberta prodigiosa enquanto a amada o acompanhava na primeira parte do poema o poeta só tinha a existência exterior não obstante as premonições da desgraça futura o lugar interior a que seria remetido após a separação não se lhe apresenta ainda ora o que a perda da amada faz é precipitar diante do poeta o abismo da interioridade sem a companhia exterior da amada o poeta volta-se inevitavelmente para dentro de si mesmo descobrindo-se vazio essa descoberta desoladora leva-o a evocá-la pela lembrança e aos poucos a amada perdida é reencontrada e convertida na totalidade da natureza que o rodeia a alma aquilo que o poeta de facto desconhecia antes de perdê-la note-se que a amada desaparecida é feito equivaler à alma perdida conhecido portanto com aquilo que há do lado de fora do poeta privado da presença arrebatadora dela como aliás o dia se vê privado do sol ao anoitecer e deparando-se agora com a paisagem noturna do seu interior onde nada há que possa ser visto e adorado o poeta recorre à memória e aquilo que lá descobre é justamente a fonte da claridade perdida ao mesmo tempo que lhe dá a conhecer a interioridade a que está agora remetido a ausência daquele objeto exterior cuja presença o distraía dessa interioridade dá-lhe igualmente a conhecer por contraste a exterioridade que perdeu o que descobre é que a sua alma figurada antes de conhecê-la numa amada que o acompanhava e depois na totalidade da natureza é aquilo que há do lado de fora de quem ele é a descoberta portanto é que existe uma coisa que é exterior a ele e essa coisa é feita equivaler à amada e à alma é essa descoberta no fundo que se encontra condensada nos dois versos de Pasquais que a pessoa mais frequentemente cita isto é particularmente frequente por exemplo nos artigos que a pessoa escreve para a águia logo em 1912 e cita quase sempre só estes dois versos a folha que tombava era a alma que subia mais do que um pronúncio da morte da amada aliás estes dois versos aparecem ainda na primeira parte do poema mais do que um pronúncio da morte futura da amada estes dois versos assinalam no fundo o prodígio do autoconhecimento que o poeta procura retratar se a queda de um corpo seja uma folha caduca ou seja uma alma perdida se segue à ascensão dele a ausência material daquilo que até então nos alumiar aos dias sucederá a sua presença espiritual é como se estes versos condensassem de facto a teoria geral de que o poema depois é um retrato ora é precisamente esse movimento ascensional da finitude da inconsciência à plena consciência de si mesmo que o pastor amoroso de Alberto Queire assinala não é só na qualidade abstrata da amada portanto que esse ciclo de poemas se assemelha ao notável poema de Pascoais num caso inotro o amor é de tipo metafísico e é aliás por selo que a abstração se impõe os dois primeiros poemas do pastor amoroso estão datados de 6 de julho de 1914 e foram escritos no resultado da criação no rescaldo da criação heteronímica durante 15 anos contudo pessoa não voltou a trabalhar nesse ciclo pouco interessa porque agora mas depois de década e meia de silêncio absoluto a respeito do caso amoroso do mestre num espaço de apenas 8 meses entre novembro de 1929 e julho de 1930 são escritos 5 poemas no poema em que a descrição da atividade amorosa de Queiro é retomada o poema de 1929 na verdade o pessoal retoma este ciclo em novembro de 1929 mas apenas com este poema os outros 4 são escritos na verdade em julho de 1930 mas nesse poema nesse terceiro poema de 29 lê-se o seguinte amei e não fui amado o que só vi no fim o caso amoroso é assim retomado para lhe dar um desfecho trata-se de um humor não correspondido aliás os dois primeiros poemas do pastor amoroso não não apontam esta perspectiva portanto parece que a intenção é agora denunciar um amor que na verdade não foi correspondido ficar a saber que não foi amado acarreta porém um segundo tipo de saber o poema começa com uma conjetura talvez quem vê bem não sirva para sentir e esta conjetura não serve se não de explicação para o fracasso amoroso e logo uma tese se elabora em torno dela talvez quem vê bem não sirva para sentir e não agrada postar muito antes das maneiras é preciso ter modo para todas as coisas e cada coisa tem o seu modo e o amor também quem tem o modo de ver os campos pelas ervas não deve ter a cegueira que faz fazer sentir ou seja a todas as coisas o que era está a dizer é que a todas as coisas compete o modo de estar no mundo e quem se caracteriza por ver bem que era o caso de Alberto Queiro não deve cair no erro de se pôr a sentir seja cada macaco no seu galho Queiro via bem precisamente por não deixar que coisas como os sentimentos interferissem no processo de visão pelo que o episódio amoroso de que agora parece estar a convalescer lhe terá afetado sobretudo a visão deste ponto de vista a convalescença parece prometer um regresso ao passado como se tivesse estado de cabeça baixa durante uns tempos e agora tornando a erguela voltasse a ser tudo como dantes aliás ele sugere justamente isso que esteve uns tempos de cabeça baixa e depois voltou a erguela essa promessa de que tudo voltará a ser como dantes é vã nada na verdade vai voltar a ser como era a ação de sentir a que Queiro se dedicou durante o estado de enamoramento que contrasta com a ação de ver a que se dedicava anteriormente não é apenas uma forma de cegueira temporária sentir não é apenas não ver é ver para dentro é isso que sobressai da exclamação com que o poema prossegue o que ele diz a seguir é como o campo é vasto e o amor interior o que o episódio amoroso proporcionou foi uma inversão então do olhar da direção do olhar Queiro deixou de ter olhos apenas para a vastidão exterior e que era no fundo aquilo que melhor o definia no guardo dos rebanhos e passou a olhar para dentro de si eis então o segundo tipo de saber atrás anunciado a consequência fatal Queiro passa a reparar em si mesmo no verso da folha o poema é completado e lê-se isto eu não sei falar porque estou a sentir estou a escutar a minha voz como se fosse de outra pessoa e a minha voz fala dela como se ela é que falasse tem o cabelo de um louro amarelo de trigo ao sol claro e a boca quando fala diz coisas que não há nas palavras sorri e os dentes são limpos como pedras do rio ao sentir enquanto fala Queiro desdobra-se desdobra-se naquele que escuta e naquele que fala a própria voz de Queiro adquire autonomia e passa a pertencer a uma segunda pessoa na qual o cabelo o louro e o sorriso aliás os atributos mais frequentemente usados para descrever Alberto Queiro também inerem nesta pessoa é como se estivéssemos a assistir a um desdobramento in loco esse desdobramento que parece ter tido o seu início neste poema é de tal modo definitivo num dos poemas de julho de 1930 que Queiro fala de si já na terceira pessoa o pastor amoroso perdeu o cajado e as ovelhas tresmalharam-se pela encosta e de tanto pensar nem tocou a falta que trouxe para tocar ninguém apareceu ou desapareceu nunca mais encontrou o cajado portanto ele está a falar em terceira pessoa parece que o desdobramento começou por uma coisa muito teno como seja reparar que a voz parece inerir noutra pessoa e parece culminar então neste distanciamento maior que a terceira pessoa dá eu quero só referir o último verso porque depois vou dizer uma coisa sobre ele e sentiu que de novo o ar lhe abria mas com dor uma liberdade no peito embora a convalescência pareça aqui finalizada Queiro já não é exatamente o mesmo de antes não só o que já de perdido não volta a ser recuperado razão pela qual talvez seja agora um pastor e não exatamente um guardador de rebanhos não só isso como a liberdade readquirida se faz acompanhar de alguma dor entre o momento em que apaixonantes direcionou a visão para dentro de si e o momento em que enchendo o peito de liberdade e sentindo o primeiro sinal da doença que haveria de vitimal a redirecionou de novo para o lado de fora dá-se pois uma alteração profunda ao contrário do que seria expectável essa alteração justifica-se menos pelo aparecimento na vida de Queiro de uma pessoa que lhe motiva o amor do que pela ausência dela no pastor amoroso Queiro está sempre na posição daquele que sente a falta da mulher amada é por estar desacompanhado e não o contrário que o seu olhar se volta para o seu interior porque é aí recorrendo à imaginação que pode encontrar o objeto que procura é isso que esclarecem os primeiros cinco versos de um outro poema destes de 10 de julho de 1930 Passei toda a noite sem saber dormir vendo sem espaço a figura dela e vendo-a sempre de maneiras diferentes do que encontrou ela faço pensamentos com a recordação do que ela é quando me fala e em cada pensamento ela varia de acordo com a sua semelhança amar é pensar amar equivale a pensar porque o amor sendo uma forma de união permanente entre o amante e a amada impõe que se pense na amada sempre que ela não puder ser vista não podendo usufruir da presença real desta amada queiro pensa nela de modo a tê-la o mais perto possível a ausência dessa amada é por isso fundamental na inversão do sentido do olhar que caracteriza a ação de sentir queiro passou a sentir quando antes apenas via porque ficou sozinho ainda que os primeiros versos do terceiro dos poemas de 10 de julho de 1930 pareçam sugerir o contrário é de facto a ausência do objeto de desejo e não a sua presença arrebatadora que lhe desperta a imaginação na medida em que vê-la induz na medida em que não vê-la induz a imaginá-la os três primeiros versos parecem realmente sugerir que a amada está com ele o amor é uma companhia já não sei andar só pelos caminhos porque já não posso andar só mas na verdade a companhia é a companhia da amada imaginada queiro já não anda só pelos caminhos como afirma mas apenas na medida em que agora possui a faculdade que antes não possuía de se fazer acompanhar imaginativamente por aquela que deseja o amor impõe-lhe que pense na amada ao mesmo tempo que vê o que quer que tenha diante dos olhos e isso faz com que ande mais depressa e veja menos bem e veja menos do que antes via esta essa simultaneidade é flagrante no simile proposto no verso com que o poema termina temos aqui o poema transcrito e o simile é com um girassol toda a realidade olha para mim como um girassol com a cara dela no meio ao sobrepor à visão o pensamento a que a ausência da amada o impele sobrepõe à realidade que vê a amada em quem pensa é como se na própria paisagem que pivesse ser vista estivesse agora a ser sobreposta a cara imaginativamente a cara da amada no centro dessa paisagem é como se a paisagem fosse um girassol e no centro do girassol aparecesse o rosto da amada queiro já não sabe andar sozinho não porque tenha encontrado quem agora o acompanha mas porque aprendeu a imaginar companhias se um pastor amoroso queiro se encontra afinal sozinho e a companhia da amada pode apenas ser imaginada é a um tempo anterior ao da elocução desse ciclo de poemas que a presença dela deve ser associada esse tempo não é outro na verdade que não o da elocução do guardador de rebanhos estes dois ciclos de poemas o guardador e o pastor amoroso devem aliás ser entendidos como um díptico o regime diurno do primeiro onde a claridade é quase sempre impositiva e queiro ver tudo com a nitidez com que as coisas podem ser vistas durante um dia contrasta de modo evidente com o regime noturno do segundo além do poema em que queiro pensa na amada por não conseguir dormir que já vos mostrei também o segundo poema do pastor amoroso o segundo daqueles poemas escritos logo em 1914 convida a associar a presença da amada à claridade diurna e por contraste à ausência dela à noite está alta no céu a lua e é primavera penso em ti e dentro de mim estou completo corre pelos vagos campos até mim uma brisa ligeira penso em ti murmura o teu nome não sou eu sou feliz amanhã virás andarás comigo a colher flores pelo campo e eu andarei contigo pelo campo a ver-te colher flores eu já te vejo amanhã a colher flores comigo pelos campos mas quando vieres amanhã e andares comigo realmente a colher flores isso será uma alegria uma novidade para mim ele está é noite e ele está a pensar no que vai acontecer no dia seguinte o que estou a sugerir é que estes dois ciclos de poemas de queiro correspondem num fundo às duas metades do poema de amor de pascoais tal como na segunda parte do poema de pascoais por exemplo é a ausência da amada no pastor amoroso que precipita a projeção dela na natureza desculpe tal como na segunda parte do poema de pascoais por exemplo é a ausência da amada no pastor amoroso que precipita a projeção dessa amada na natureza e tal como acontece em pascoais é a própria alma de queiro que esta mulher abstrata deve ser associada enquanto usufrui daquilo que permite um acesso imediato e restrito à realidade exterior ou seja da claridade diurna ou do astro solar que a justifica queiro não tem motivos para voltar o olhar para dentro de si mesmo e por conseguinte não acusa o conhecimento de si mesmo o mesmo se passa como procurei defender enquanto pascoais goza da companhia da sua amada na primeira parte do poema ora é a revogação desse privilégio que num caso e no outro força o poeta antes de mais nada a identificá-lo como um privilégio fim do regime diurno do guardador de rebanhos reparem que o guardador de rebanhos tem 49 poemas e os dois últimos poemas são poemas de fim de tarde ou noturnos o queiro está o dia está a acabar e o queiro está a recolher a casa e a despedir-se dos seus versos portanto fim do esse regime diurno do guardador queiro ficar escuros sem a claridade diurna que tornará possível a plena experiência sensorial que o constituíra até esse momento apercebe-se de que alguma coisa houvera e deixar entretanto de haver que assim o possibilitava é essa mudança de regime portanto que o alerta para a existência de uma figura agora ausente e que feita coincidir com a causadora de tudo o que conhecia não poderia não amar estou quase 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 sem essa amada impotência a claridade diurna que o acompanha ao longo do guardador de rebanhos o astro solar que no fundo assegura tal claridade ou mesmo a visão nítida de que queiro se vale sem essa amada impotência que pode ser qualquer uma destas coisas que o fazia olhar só para fora de si queira nota-lhe a ausência olha para o seu interior e reconhece-a lá dentro é esse movimento e a descoberta íntima em que culmina que justifica o desdobramento que eu aludi anteriormente e também o axioma que dá título a esta conferência quem ama é diferente de quem é esta ideia é formulada num conjunto de versos escrito à mão no datilo escrito do último dos poemas do pastor Amoroso datado de 23 de julho de 1930 o poema é datilo escrito aliás em duas fases diferentes com duas tintas diferentes e depois à mão no final do poema tem ali três versos o último dos quais está arriscado em grande plano aqui quem ama é diferente de quem é o primeiro verso e depois é a mesma pessoa sem ninguém segundo o Ivo Castro que é a leitura que eu sigo e parece-me persuasivo a palavra que está arriscada é amigo portanto é a mesma pessoa sem amigo é a mesma pessoa sem ninguém de acordo com estes dois versos a pessoa que ama é exatamente igual à pessoa que sempre for com a diferença de agora não dispor de companhia essa companhia tornada pessoal na palavra amigo rasurada e perterida em favor do indefinido ninguém é aquilo que constitui a essência de Queiro no guardador dos rebanhos se no pastor Amoroso Queiro é aquele que ama e como tal se encontra sozinho no guardador é aquele que na companhia natural e imperceptível de um amigo simplesmente é ser no vocabulário de Queiro implica o laço indestrutível entre a coisa que se é e aquilo que a anima e é essa unidade podemos pensar na unidade entre corpo e alma se quisermos é essa unidade que o caracteriza no guardador dos rebanhos ainda que tenha como produto o sentimento amoroso o reconhecimento da existência de uma companhia quebra essa unidade primordial e é por isso que amar significa ser a mesma pessoa sem no entanto a companhia discreta de antes esse processo de reconhecimento implica como sugerir atrás um desdobramento a ausência de uma companhia exterior obriga Queiro a voltar a olhar para dentro de si mesmo e ao fazê-lo é a si próprio que lá encontra a aquisição da consciência de si não é todavia imediata vislumbrada desse modo no seu mundo interior a mesma alma ignota que sempre o acompanhara sem que disso se apercebesse é então materializada numa amada a quem é suposto unir-se é esse sentimento amoroso que afasta Queiro da visão nítida das coisas e é por reconhecer depois na amada que ele próprio é que descobre por um lado que nem sequer existia quem lhe pudesse retribuir o amor e por outro que não mais voltaria a ser quem tinha sido o episódio amoroso não lhe é fatal por causa do amor mas pelo milagre da autodescoberta em que termina obrigado para concluir esta sessão da manhã temos agora a professora Rita Patricio que é professora na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e é autora também de uma longa produção sobre a poesia moderna portuguesa e a poesia do século XX mas hoje vai-nos também falar do século XIX tem um livro sobre a teorização estética em Fernando Pessoa episódios da teorização estética em Fernando Pessoa e um outro livro sobre Pessoa em Més e Drummond a professora Rita Patricio hoje vai-nos falar sobre Antero em Pessoa muito obrigada muito bom dia a todos duas breves palavras iniciais em primeiro lugar queria deixar o testemunho e o agradecimento à Casa a Fernando Pessoa tem sido como é sempre uma alegria colaborar com a Casa 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 ao seu profissionalismo e ao seu entusiasmo e enquanto utilizadora da Casa tem sido muito bom assistir a este projeto esperando que ele continue queria também agradecer a Gulbenkian o acolhimento cumprimentar os colegas de mesa cumprimentar todos e sem mais demoras então pensar em ritmo antero em pessoa no prefácio à antologia de poemas portugueses texto de 1929 estabelece-se como fronteira inicial da modernidade literária portuguesa à escola de Coimbra e cito renascimento da poesia portuguesa adentro da poesia portuguesa retomando a lógica histórica ao nacionalista dos artigos publicados na Águia em 1912 considere-se aí que e cito Portugal poético como nação independente adormeceu com Vigil Vicente e metade Camões e só despertou com Antero fim de citação tomando o autor então das odds modernas como o princípio dessa modernidade uma modernidade que coincidiria ainda em 1929 com uma genuidade nacional como se torna evidente no final desta nota profacial o ser poeta português moderno no sentido em que entendemos moderno coincide com ser poeta português contudo se nas páginas da Águia Antero importava essencialmente como precursor categoria aí repetida com insistência porque se preparava então o desenho de um quadro futuro a nova poesia portuguesa agora em 1929 Antero é já um moderno de pleno direito se de Gil Vicente a Antero o intervalo foi alheio e cito em Antero porém como em Cesar e outros poucos do tempo se há influências estranhas há uso próprio dessas influências fim de citação a diferença entre influência e subordinação fica assim liminarmente estabelecida escreve-se no prefácio uma coisa é influência que só não sofre quem não vive outra coisa é a subordinação e foi que esta distinção pode dar-se então Antero como exemplo do uso próprio da influência cito Antero é discípulo da filosofia alemã porém a poesia de Antero não é discípulo de coisa alguma na carta a William Stork de 14 de maio de 1887 Antero começava precisamente por se apresentar como discípulo a sofrer influências alheias numa filiação que visava também a aprovação dos influenciadores escreve Antero discípulo da Alemanha filosófica e poética oxalá que ela receba com dignidade estas pobres flores que uma semente sua trazida pelo vento do século faz desabruxar neste sol pouco preparado se o vento do século trouxe até si uma semente alheia e nova e é a partir dessa influência que Antero se vai apresentar como peregrino de novos rumos saindo palavras de Antero decididamente e conscientemente da velha estrada da tradição ainda que a propósito de Hegel tenha alertado e palavras de Antero não sei se eu entendi bem porque na independência do meu espírito me consentia a ser discípulo ainda que tenha declarado ou tenha feito este alerta no final da carta Antero voltará a colocar-se na posição do influenciado a pretender a aprovação dos diretos herdeiros dos seus mestres os críticos alemães acharão talvez interessante observar as reações provocadas pela inoculação do germanismo no espírito não preparado de um meridional descendente dos navegadores católicos do século XVI poderá ser essa mais uma página embora teno da história do germanismo na Europa esta carta que tem vindo a ser apontada como modelo da carta de pessoa de 13 de janeiro de 35 a Casais Monteiro enquanto texto destinado a projetar uma figura de autor para a posteridade poderíamos aliás tentar perseguir os momentos em que pessoa replica traços da retórica epistolar de Antero mas interessa-me antes sublinhar aqui uma outra questão Antero foi leitor das leituras persuadidas pela suposta autenticidade da carta antriana e cito modelo de lucidez justiça delicadeza intelectual elegante sinceridade nas palavras de Leonardo Coimbra no volume intitulado Pensamento Filosófico de Antero de Quental que está presente na Biblioteca de Pessoa nas duas edições da correspondência de Antero publicadas em Vida de Pessoa a edição de 915 e de 1921 esta carta figurava sempre em primeiro lugar e esse destaque funcionava como garante de uma legitimidade acrescida enquanto chave de leitura para as restantes cartas e para a figura para que todas apontariam assim sendo Pessoa em 1929 na proclamação da autonomia da poesia de Antero de nada discípula a contrastar com a apresentação de um antero filósofo como discípulo da filosofia alemã vem corrigir a autodescrição anteriana para Pessoa Antero havia sido aliás o exemplo da independência da poesia relativamente a qualquer filosofia em termos em que podemos reconhecer em termos que podemos reconhecer como suscitados novamente pela carta de Antero numa nota um pouco perdida no espólio diz Pessoa um poeta verdadeiramente poeta pode ler Platão à vontade que se o seu temperamento já não é de nascença platonesco nada tirará da obra de Platão a não ser alguns versos sem vibração por puramente intelectuais isto mesmo quem filosoficamente seja um platonista a poesia vem da emoção não do pensamento ainda que através do pensamento para concluir depois algumas frases depois para concluir com Antero para Antero a filosofia alemã foi um elemento da cultura tanto mais buscoado quando o pensamento transcendentalista alemão se casava com o sentimento transcendentalista de Antero porque da sua raça e da raça à que ele pertence nesta nota para Pessoa em Antero pensamento e sentimento transcendentalistas casam-se e o sentimento de Antero é o da sua raça ou seja a nota profacial de 29 que citei inicialmente reformula a descrição desta relação entre filosofia e poesia e Antero e continua a mostrar esta como poesia portuguesa aqui nesta nota a raça à que ele pertence para Pessoa a relação entre o poeta e o filósofo em Antero foi sempre muito importante e nela se decidia a grandeza do autor também ele um poeta animado pela filosofia cujo valor maior estaria precisamente na dimensão metafísica da sua poesia escreve Pessoa com Antero de Cantal se fundou entre nós a poesia metafísica que até ali não só ausente mas organicamente ausente da nossa literatura nas nótulas dedicadas ao autor Pessoa começou por sublinhar a dimensão intelectual de Antero In Antero de Cantal all or almost all is thought he is one of the most conscious perhaps the most conscious poet that has ever existed no other lugar Pessoa chama atenção para o facto de dimensão intelectual não habilitar nenhum poeta à poesia metafísica para ser um poeta metafísico um bom poeta metafísico entenda-se é necessário ter uma constituição de místico isto é de intuitivo ou então de possuir como português pela sua emoção constitucional o poder de emocionalizar o pensamento como o fazia Antero que não era um intuitivo mas um pensador e um sentimental como de resto nos mostra a sua forte organização moral Pessoa recupera aqui parte da descrição de Oliveira Martins que na apresentação dos seus sonetos diz sobre Antero é um poeta que sente mas é um raciocínio que pensa pensa o que sente sente o que pensa deste duplo trânsito entre pensamento e emoção Pessoa elege como característico de Antero o sentir o que se pensa reservando antes para si e para a chave da sua poética a primeira possibilidade do famoso verso que em mim sente está pensando em diversas passagens Pessoa valoriza em Antero o poeta metafísico o valor estético da forma da ideia são palavras de Pessoa discutindo alguns dos momentos em que esta se manifestaria preferencialmente é o caso dos poemas disputa em família ou divina comédia exemplos da excelência não só da forma maravilhosamente simbólica de enviar a ideia basilar o que aconteceria por exemplo no texto em questão por contraposição ao monólogo do Hamlet por exemplo mas haveria não só essa forma maravilhosamente simbólica de idear a ideia basilar como a própria ideia basilar e profundíssima é a partir desse valor estético da forma de ideia que Pessoa descreve Antero como aquele que nos pode ensinar a pensar em ritmo façam um breve parênteses para recuperar o sorriso do D. da Tabacaria é muito curioso que Pessoa estabeleça este pequeno canon dentro da obra de Antero são dois poemas que não aparecem em sequência na edição dos sonetos mas são poemas em que para além de muitas outras similitudes em ambos existe o sorriso impassível e enigmático dos deuses que de algum modo pode ajudar-nos a ler o sorriso do dono da tabacaria é sempre a partir então do valor estético da forma de ideia que Pessoa descreve Antero como aquilo que nos pode ensinar a pensar em ritmo sugerindo-se nos sonetos de Antero uma perfeita harmonia entre forma e ideia seria essa indissociabilidade a tornar a sua tradução quase impossível não é como traduzir bem um soneto de Antero sem desaparecer pelo menos aquela música suave triste triste e penetrante e intima de lirismo que é a parte psicologicamente componente da grandeza lírica de Antero num apontamento materialmente próximo da notação dessa perfeita conformidade da forma à ideia escreve Pessoa a arte só tem que ver com a forma forma do pensamento forma do ritmo pensar em ritmo seria assim conseguir fazer coincidir dois movimentos que Pessoa distingue o de pensar e o de como se pensa e pensar em ritmo pode ser substituído por pensar em poesia ou pensar em emoção isto é pensar de um modo que supera os limites do pensar em prosa do pensar só com o que é próprio do pensamento esta seria a lição de Antero quando colocado na tradição portuguesa a lição de Cesário seria de observar em verso e a de Peçanha o de sentir veladamente são por isso estes os mestres da moderna poesia portuguesa o valor de Antero resiste a uma mudança de quadro de referência quando colocado numa tradição europeia o nome de Antero surge essencialmente como exemplo do poeta pensador que rompe com a imaginação característica do romantismo e aí surge por exemplo a parte de Pau pensadores não usá entre os românticos os que parecem seu são realmente imaginativos o infinito atormentava-os embebedava-os mas não os atorrizava nem os fazia pensar os pensadores os atormentados vêm depois primordial entre os primeiros Antero de Quental entre os segundos Edgar Pau numa outra nota de entre as três espécies possíveis de poetas pensadores Antero pertence ao tipo mais perfeito aquele em que incite o poeta e o pensador estão absolutamente fundidos com esta absoluta fusão parece sugerir-se que em Antero existe um equilíbrio entre coisas que geralmente divergem recordemos em Antero o pensamento transcendentalista casava-se com o sentimento transcendentalista agora poeta e pensador estão absolutamente fundidos na educação do estoico Antero aparece ainda como resultado feliz de uma paridade entre faculdades geralmente concorrentes o sentimento e a inteligência e lemos o conflito que nos queima a alma deu Antero mais que outro poeta porque tinha a igual altura do sentimento e da inteligência é o conflito entre a necessidade emotiva da crença e a impossibilidade intelectual de crer e contudo e contudo é também nas páginas da educação do estoico que Antero aparece com outras companhias já não Cesário e Pessanha a inaugurarem a moderna literatura portuguesa já não com Edgar Allan Poe a superar a imaginação romântica mas antes com Leopardi e Vigny pessimistas a que se junta agora o pessimista Antero os três grandes poetas pessimistas do século passado Leopardi Vigny e Antero tornaram-se insuportáveis a base sexual dos seus pessimismo deixou-me desde que entrevi nas obras e a confirmei na notícia das suas vidas deixou-me uma sensação de náusea na inteligência essa repulsa vem do entendimento de que se trata de um tipo particular de cobardia o cobarde que se julga na necessidade de provar que o não é de dizer que a cobardia é universal ou de confessar a sua fraqueza de um modo confuso e translato que nada revela mas também nada vela este é ridículo para o geral e irritante para a inteligência é sobre essa espécie que concebo os poetas pessimistas e todos aqueles que erigem universais as dores particulares que os afligem a falha pessimista de Antero é mostrada sublinhando a precipitação conclusiva que determinaria a sua visão do mundo como não repugnar a conclusão de Antero tenho pena de não ter mulher que mostre amor portanto a dor é universal num texto intitulado Three Pessimists estes são dados como vítimas da ilusão romântica consistindo esta na crença incondicional de ser o homem a medida de todas as coisas the romantic refers everything to himself and he is incapable of thinking objectively what happens to him happens to the universality of things if he is said the world not only seems but is wrong Antero aparece agora como um romântico vítima de um egotismo irresgatável ainda ainda que se insista que all three were thinkers and he anterior most of all for he had real metaphysical ability o que agora se denuncia é precisamente o mau uso dessa capacidade de pensar na impossibilidade de distinguir uma emoção pessoal da visão objetiva do mundo os pessimistas são assim infants crying for the sublunary moons ou seja saber pensar em ritmo não garante a saída dessa idade primeira de lágrimas e luas que afinal são só espelhos num poema datado de 24 de outubro de 927 encontramos já uma meditação sobre aqueles para quem o mundo é triste a partir da sua própria tristeza há nunca por meu bem ou por meu mal converti minha dor em dor universal por eu sofrer não sofre quem não sofre ditosos os que podem pervertendo o seu pranto em dor de tudo estar assim convivendo ainda que só com a imaginação são humanos e eu não felizes os que podem erigir sua alma em universo e sofrer a expandir quanto mais sofro mais pertenço a mim choro e não sou afim meu coração não pode ter a crença por sofrer que todo o gorbo vive uma dor imensa sofro sem outros sem pesar nem dó sofro eu sofro só lemos aqui uma apologia da contenção do sofrimento o que em mim sente está só sendo sentido em mim e essa parece ser uma lição essencial de poética os outros os que pervertem a sua dor em dor de tudo são aqueles que pela imaginação a faculdade romântica por excelência convivem com os seus semelhantes e pensam-se em expansão universal podem assim ser felizes pelo contrário quem aqui se diz a sofrer quanto mais sofre mais pertence a si mais pertence a si numa concentração que habilita ao autodomínio e a uma exclusiva dedicação ao sofrimento sofro eu sofro só o que em mim sofre está sofrendo só numa depuração absoluta do que seja sofrer sofro sem outros sem pesar nem dó antero numa nota de 5 de setembro de 1908 havia aparecido a pessoa como irmão espiritual não há sofrimento igual ao que sinto quando me obriga a reconhecer que isto não passa de um sonho nunca estou feliz nem nos meus momentos egoístas nem nos meus momentos altruístas o meu consolo é ler antero de Quental somos afinal espíritos irmãos ou como entendo o sofrimento profundo que ele sentia em 1908 o reconhecimento de que tudo não passaria de ilusão e sonho irmanava a pessoa e antero o primeiro ao entender o sofrimento o segundo procurava e encontrava nele consolo e companhia o que antero sentia era entendido por pessoa e esse entendimento garantia a aproximação no poema de 27 antero é já um desconsolo pois é um desses outros que convertem a sua dor em dor universal é um dos que mostra a sua solidão radical de quem aqui se diz a sofrer só este sofrimento absoluto é afinal a condição da liberdade possível aquela que é concedida pelo fim da ilusão da universalidade do singular a liberdade alcança-se ao saber-se isto não se é nada e cito a última estrofe do poema onde se calhar também já podemos ouvir o princípio da tabacaria só gozo a liberdade indefinida de não ter a ilusão de que sou toda a vida de que sou símbolo eu que só isto sei nada sou nada serei afinal para a pessoa que gozava desta liberdade indefinida mas que habilitava a saber algo de muito definitivo anter continuava preso num qualquer palácio da ilusão pessoa podia chamar-lhe pessimismo ou romantismo muito obrigada muito bem nós temos agora alguns minutos para fazer perguntas já temos uma pessoa que quer fazer perguntas não se importa de se aproximar do microfone e fazer a partir dali bom dia então está um pouco baixo para para mim espero que não caia bom a minha pergunta era para conferencista Nuno Mamato bom há muitas questões sobre entre elas aliás trazia aqui várias coisas interrogações sobre vários dados que eu tenho recolhido sobre Alberto Caieiro que é uma coisa que me chamou a atenção que ele desconhecia e que queria lhe pedir que você interpretasse porque não explicou vou citar a frase o poema o verso que ele diz que quem ama é diferente de quem é é a mesma pessoa sem amigo pois risca e depois ninguém na psicanálise há uma coisa que é o chamado Freud fala nos lápis de linguagem e fala também nos lápis de escrita os lápis de linguagem na psicanálise e os lápis de escrita revelam que aquilo que nós no fundo queríamos dizer estamos a esconder estamos a reprimir estamos a tapar sai tanto mais nós reprimimos mais sai os lápis de linguagem tanto há essa tendência a pessoa reprime e há também vários dados que Freud também fala nos lápis de escrita eu queria que falasse um pouco como é que interpreta o facto de Albert Cayet de Fernando Pessoa ter escrito este verso para Albert Cayet repito quem ama é diferente de quem é é a mesma pessoa sem amigo pois depois ele risca sem ninguém muito obrigado Nuno eu vou tentar ser muito rápido porque acho que dava para responder de muitas maneiras diferentes mas em primeiro lugar não é eu interpreto aquela palavra como sendo amigo é a interpretação que o Ivo Castro faz daquela palavra arriscada parece-me sim pode ser essa palavra há várias explicações possíveis e eu poderia e já o fiz elaborar mais a partir daí há uma coisa que eu não disse e que talvez possa ajudar a isto e não fiz porque não tinha tempo para fazê-lo que tem a ver com a oposição entre o guardador de rebanhos e o pastor amoroso e entre esse regime diurno triunfal do guardador e o regime noturno do pastor amoroso e eu sugeri que a amada que aparece no pastor amoroso e que mantém a abstração de não ser identificada por um nome é no fundo ou era no fundo no guardador de rebanhos uma amada a impotência a impotência no sentido em que o queiro não estava unido a essa amada e não se aperceberia da existência dela enquanto amada e eu sugeri que essa amada a impotência pudesse ser ou a claridade diurna que permite ao queiro ser triunfal no guardador ou a própria visão do queiro que o torna competente na visão das coisas ou ainda o astro o sol o astro solar que no fundo é aquilo que dá luz e que permite que as coisas sejam vistas há uma quarta uma quarta entidade que que é referida no poema oitavo o poema oitavo do guardador de rebanhos que me parece a mim é uma espécie de síntese de todo o ciclo dos 49 poemas do guardador de rebanhos se eu estiver certo acerca desta interpretação se o poema oitavo puder ser lido como no fundo uma síntese do guardador de rebanhos todo então esta figura central da amada impotência é o menino Jesus que ensinou o queiro a ver e que está com ele a toda a hora que faz parte de si e que no final do poema está já dentro do próprio Albert Keir e este amigo poderia por exemplo ser ligado a esta figura do menino Jesus por exemplo há outras possibilidades mas eu fico por aqui para não alongar não sei se há mais alguma pergunta então eu vou tentar colocar uma ou duas questões a primeira questão é para o professor Fernando Martinho que na sua na sua na sua leitura dos três poemas o Lisbon Revisit de 1923 Lisbon Revisit de 1926 e Tabacaria há uma progressão parece haver uma progressão e aliás eu penso que o Fernando estava justamente a falar dessa progressão dos dois primeiros dos poemas publicados em contemporânea nos quais realmente Lisboa não existe Lisboa é apenas a notação na parte final do poema de que o retorno a Lisboa apenas induz mais uma constatação subjetiva que foi descrita na primeira parte do poema na primeira alongada parte de cada um dos poemas enquanto que em Tabacaria parece haver esse interface agora é tematizado de um modo muito mais intenso acha que Tabacaria desse ponto de vista supera esses dois poemas é um modo de de algum modo não apenas superá-los mas dar-lhes a forma plena a forma que eles nunca atingiram a forma que eles foram incapazes de atingir porque eram apenas um fluxo no sujeito e agora permitem que realmente o Lisbon do título apareça de outro modo ou não ou é apenas um contínuo metafísico dos dois poemas iniciais para Tabacaria isto seria a minha pergunta e também para permitir uma elaboração adicional da sua análise eu inicialmente a minha preocupação seria seria os dois poemas da contemporânea mas depois senti a ligação com a a Tabacaria e a Tabacaria efetivamente não é simplesmente uma questão de complementariedade em relação aos outros dois poemas mas é é realmente um dos grandes poemas do Pessoa e da e da poesia portuguesa e da poesia universal como tem sido conhecido e acho que realmente a Tabacaria de certa forma desmitificam um pouco digamos aquela dimensão viajeira do Pessoa que aliás nem sempre é apresentada da mesma maneira há uma passagem que eu não li que é que fazia parte da primeira parte da minha comunicação em que diz que o que o que o que o Campos não é que regressa sai em Mercelha não é da viagem e que regressaria precisamente por outros meios que não a navegação a Lisboa não é que é significativo entender essa diferença a Tabacaria a Tabacaria realmente tem níveis de 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 interpretação que são que superam largamente digamos o desencanto o desencanto da das 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 é realmente é um poema é um poema arrasador não é quer dizer não deixa nada não deixa nada não deixa nada de pé mas ao mesmo tempo revela uma dimensão humana do Pessoa que é que é realmente digamos a a pessoa que está num quarto que se movimenta daquela maneira aliás toda a movimentação do Pessoa no quarto tem significado a aproximação à janela o afastamento o sentar-se não é e um dia até disse que me espantava que nunca ninguém tivesse pensado numa dramatização da Tabacaria porque realmente está ali o germe precisamente de uma coisa que houve várias tentativas como a gente sabe dramáticas da parte de artistas portugueses da leitura do Pessoa mas nunca ninguém pensou em fazer digamos uma pequena peça de teatro a partir da Tabacaria não é e eu lamento muito isso porque efetivamente mesmo a questão do a questão do do sorriso dos teves não é quer dizer que aliás digamos que é interessante em relação ao dono da Tabacaria não é porque realmente digamos os teves os teves têm realmente um papel o sorriso é dele é dos teves não é e quer dizer e não é simplesmente uma função ser dono da Tabacaria é uma individualidade que o sujeito ainda por cima conhece e que chama por sua iniciativa que interpela por sua iniciativa e portanto aquela parte final tem muito que se lhe diga e eu não me atrevi a interpretação nenhuma porque acho que é extremamente difícil e quer o Tabuco e quer o Joaquim Francisco Coelho creio que fazem digamos depois aproximações com os textos não é mas creio que é muito difícil e que pessoa quer ao fim ou ao cabo quer que nós fiquemos nessa nessa interrogação no sentido desse sorriso não é que é que é o fim ou ao cabo quer dizer que talvez não seja não seja sentido e que os teves seja seja o próprio o próprio Campos não é com a sua com a sua lucidez como o Deus disse no final e e que talvez ajude ajude digamos a explicar não ajuda nada não é mas que talvez ajude a explicar precisamente o o pessimismo embora a palavra o pessimismo digamos seja muito muito difícil de utilizar simplesmente dessa maneira mas mas parece-me parece-me que é isso que é isso muito obrigado então duas perguntas eu tenho uma pergunta para cada um que pode ser muito rápida porque eu penso que estamos mesmo na hora de concluir para o Nuno há um o Nuno acaba mostra o final da sequência do pastor amoroso tal como aparece na edição do do Ivo Castro e centrou a sua análise nos dois versos finais mas há um terceiro verso que está rasurado e esse verso que está rasurado diz não tenho paciência para grandes campos abstratos como é que isto funciona no seu argumento resposta certa eu não sei na verdade não pensei e se calhar fiz mal em tê-los transcrito mas não pensei não pensei numa possível resposta a isso isto é imaginei que isso pudesse ser importante para para o argumento mas não não pensei numa resposta e seria provavelmente importante porque a palavra abstrato tendo em conta a abstração que me parece fundamental no poema é coincidente mas não acho que não consigo não consigo formular uma resposta minimamente satisfatória aliás eu pergunto isto porque eu acho que a sua análise que é uma análise interessantíssima pode muito bem concluir com a análise deste verso este verso vai funcionar tem uma produtividade muito grande no interior da análise que o Nuno fez mas de certo que isto será esboço de uma coisa mais ampla eventualmente sim e eu aliás quando o transcrevi pensei este verso merece-se atenção mas achei que já tinha a comunicação demasiado longa e pensei que para isso teria que talvez fazer uma ligação entre isso e muito possivelmente a necessidade a resolução da abstração que ocorre no final do Pastor Amoroso se eu estiver certo o Pastor Amoroso começa a... a Amada começa a ser uma criatura mais ou menos difusa e no final do Pastor Amoroso eu quero ter-se já percebido que na verdade a Amada era ele próprio ou a consciência de si e essa abstração dissolver-se eu não sei eu fazia só uma observação agora é só uma observação não é propriamente uma pergunta que é há uma coisa muito refrescante numa coisa que o Nuno citou do Álvaro de Campos sobre a Amada do Pastor Amoroso quando o Álvaro de Campos diz que arre entre aspas lhe seja o passaporte e o que falta lhe ponha o visto e nós percebemos o que é que o que é que falta e o que é que o Campos diz que ponha o visto o Campos aqui é muito mais fálico do que pronto mas a minha pergunta para a Rita era uma pergunta também no fundo era pensar no que pode ser a produtividade de um texto que é um texto que a Rita citou ou a que referiu e que referiu justamente porque é o texto do Oliveira Martins o prefácio aos sonetos do Antero e esse prefácio do Oliveira Martins aos sonetos do Antero naturalmente é sobre o Antero e tem essa adequação mas é também e já foi tido já foi descrito por exemplo o Mário Sazani como sendo uma descrição que precede todas as descrições da pessoa dos heterónimos diz já lá está tudo e o que a pessoa faz é completamente derivativo em relação ao que o Oliveira Martins faz no prefácio isto agora faz de novo mais um caracol aqui que talvez não sei se tem alguma observação ou se lhe faz uma resposta muito curta a coincidência da formulação do que aparece no prefácio e aquilo que são depois as descrições que encontramos em pessoa tem vindo já a ser notado do ponto de vista crítico o que me pareceu aqui curioso é que no texto do Oliveira Martins há duas possibilidades e de algum modo uma delas é preferida por pessoa naquele momento naquele contexto para um determinado fim é como se reservasse mas de facto o prefácio é muito interessante independentemente daquilo que possa dizer sobre a poesia e até é muito interessante se pensarmos que a pessoa é leitor daquele prefácio a sessão desta manhã nós agora teremos um intervalo para o almoço e voltaremos às 14h30 muito obrigado a todos pela vossa presente e muito obrigado aos magníficos conferencistas que fizeram esta sessão muito obrigado 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 Obrigado.